Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas. E a desistência aí do nosso lutador brasileiro Davidson Figueiredo aí em bater o peso, causou aí um reboliço muito grande aí, principalmente nas redes sociais, e muitos ficaram se perguntando o porquê que ele não foi profissional o bastante aí pra bater o peso, já que ele sabia que ele teria que bater o peso aí da sua categoria, ok? Se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no canal, dê o seu like aí que é muito importante e também não deixe aí de acionar as notificações, ok? Queridos, o brasileiro ele explica o que que houve aí no seu corte de peso aí pra lutar contra o Joseph Benavid. Segundo o Figueiredo, o corte de peso dele estava excelente, estava tranquilo. Quando ele foi para o UFC pra essa luta, já estava, ele já estava 5 quilos apenas aí acima do seu peso. Em dois dias antes, aliás, um dia antes da pesagem, ele estava com apenas 1 quilo acima do seu peso, ou seja, bem tranquilo, bem sossegado. Porém, querido, quando ele estava cortando esse 1 quilo aí, infelizmente ele começa a passar mal, ele começa a ter náuseas, começa a ter tonturas, eles ligaram pra sua nutricionista, a doutora Lia, a Lia Corrêa, e infelizmente aí ela disse pra que ele pudesse parar, porque o que ele estava com um problema era um problema de gastrointestinal. Segundo o Valide aí, o seu empresário aí, estava excelente aí, foi uma pena ele estar aí com esse tipo de problema aí, porque ele queria arrasar, queria botar pra quebrar. Então, queridos, pelo que tudo indica aí, não é culpa do nosso lutador, não foi culpa aí de Figueiredo, ele estava num corte de peso excelente. O americano Joseph Benavides, ele poderia recusar a luta, mas ele foi profissional também, não recusou a luta, infelizmente ele não vai levar o cinturão, mas aí está explicado aí, o brasileiro passou mal, e foi uma recomendação da sua nutricionista pra que ele não viesse aí continuar com o corte de peso, por isso ele bateu um quilo aí a mais do limite aí da categoria dos pesos moscas, ok? Espero ter ajudado aí e ter também explicado o que o nosso brasileiro passou. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no nosso canal. E esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e fique com Deus!